Boa! 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 Matotax aí, Pai! Boa, meu chefe! Matotax! A minha roda de baixo tá quanto, Pai? Pô, leva o pacote ali! Pra levar... Levar o quê, Pai? Na roda de baixo, Pai? Quanto? Não, não, não levo nada não, Pai! É dez quanto, mas... Já tô encerrando o expediente de água pra cada almoçar já, Pai! Paga até cinquenta pra você, Pai! Bora, bora, bora! Vai pagar quanto? Cinquenta! Vou deixar você ali embaixo? É, na roda de baixo, Pai! Bora, bora, bora! É mesmo? É, porra! Tá pra hora! Ó o pé aí, Pai! Ficou em cima! E aí, Pai, bora? O que é, Pai, velho? Bora! E aí, homem? Vai, vai! Pera aí, Pai! Chega pra trás aí! Que porra é essa aí, Pai? Oxi! 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 Tá na casa da figura, Pô, também eu se trato ali! Sim! Então, chegue lá pra trás! O máximo que você puder se dá pra trás daí! Ó! Vou botar até o capacete na cabeça! Pronto! Então, bota aí! Não corte não! Bora, bora! Bora, Pai! Pera! Ô, moral! Chegue pra trás! Eu tenho cortado, Pô! Bora, bora, bora! Que porra é essa aí, Pai? Ih, tá sem mole isso! Desgraça essa aí, Pai? Bora, 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 bora! Moral, não vou lhe levar, não, velho! Me dê meu capacete aí! Você sai andando mesmo lá! Pô, pô, pô! Você vai ficar encostando em mim mesmo? Você tá achando que eu sou viada? Vai, 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 vai! Pô, mano da porra! A gente sou lá, tem outro moto que tá aqui lá na frente lá, ó! Pode ser onde é, pô! A gente vai lá! Que porra é essa, amor? Ó, a gente já passou uns sete quebra-mola de lá pra cá. Todos os sete que você vai bater na minha cabeça, tá toando aqui já, velho! Desculpa aí, irmão! É a primeira vez que eu tô andando de moto, eu nunca andei não, velho! Pô, fica assim pra trás, assim, quando eu frear! Você, ó, endurece o corpo pra não bater, velho! É a primeira vez! E se incomoda, aí bate aqui, eu me assusto, a gente cai aqui, é quase um acidente! Não se preocupe, não, da próxima vez não vai ter mais, não! Pô, tá complicado! Tem mais 12 quebra-mola daqui até chegar o sete e a gente vai bater todos! Desculpa, desculpa, irmão! Desculpa, rapaz! Desculpa! Tá me olhando, velho! Tô indo devagar, moral! Que ruim, velho! Pera aí, moral! Você vai me derrubar, moral! Pera aí, velho! Pera aí, moral! Pera aí, moral! É aqui mesmo! Me deu o capacete, pô! Que capacete? Bora o capacete aí, me dê, vem! Vai! Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like! Oh, velho! Chega pra trás, tá viajando! Você vai! Adianta um lado, homem! Tá na casa de sua negra, você vem pra cá assim... Oh, velho! Chega pra trás, vai aí, moral! Chega pra trás, vai aí, meu filho! Pera aí, senão eu não vou te levar, não! Tô fraca! É, tô fraca mesmo! É você, meu filho! Fica do lado de cá, pra ele e você acompanha dele do lado de cá pra lá, porque se não, você é verdade! É uma almohada! Troca o camera aestra, foi!! Claro, meu filho! É por isso que as filmas ficou uma bosta agora que eu sei! Segura aqui, Leandro, pra dar uma capítica um vemos! Câmera rodando... Oh灣... Todo duro, hein? Êêêêê! O quebra-mora é ponto de parada, não foi? Você gravou ali o quebra-mora?